E a bola está rolando nesta oitava rodada do Campeonato Brasileiro, temporada de 2007, uma rodada de clássicos. Martinez chega com liberdade ali pela meia, tentou o passe para o Caio, grande bola, chegou de frente, a batida, a bola foi para fora. Ela volta no Everton, Santos sai o cruzamento para a área, Clodoaldo tentou, devolveu a zaga, ela sopra uma pancada do Pedro. A bola subiu demais e foi para fora. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Olha a chegada do Palmeiras, Martinez, cabe o tiro, vem a batida de esquerda para a defesa do Felipe. A bola que veio rasteira no chão, sem muita força, bem colocado, o goleiro do Corinthians pegou. E o Carpegiano continua achando que o Corinthians está afoito demais e pediu novamente para o Rosinei procurar o de Nelson para jogar. Marcelo Oliveira tenta acelerar o jogo, tocou por dentro, Clodoaldo, grande bola de Nelson, posição legal, lá vem a batida, toca na bola o Diego. É escanteio para o Corinthians. Uma bola linda do Clodoaldo em direção ao de Nelson, que bateu no gol, e você viu ali, né, com a pontinha do dedo, Diego meteu para escanteio. Escanteio que vai ser cobrado aqui na esquerda, desde que alguém do Corinthians se apresente para a cobrança. Agora sim vai chegando ali o de Nelson. Lá vem a cobrança do de Nelson pelo lado esquerdo, bola alta, segunda a trave, ele o desvio de cabeça, era o Cadu quem chegava por lá. Lá vem a batida aqui pelo lado direito do Caio. Bola alta para o meio da área, subiu para atirar ali o Clodoaldo ajudando lá atrás. Devolveu o Dininho, olha a sobra, Luiz Felipe, faz a defesa no meio do gol. Defesa do Corinthians vinha saindo, Luiz de virada de primeira, olha só. Bola quicou, Luiz Felipe estava bem colocado. Vacilou o Zelão, perdeu a bola, Luiz lançou para o endo, olha o cruzamento, o Felipe chega para recolher. Olha o Paulo Sérgio, chegou pela direita, fez a... Opa! Que beleza, Paulo Sérgio. Foi para cima dele também o Betão, ele passou, chega na cobertura do Cadu, segue com a bola o Caio. Vai trazendo por dentro, puxou, vem a batida, saiu fraquinha para o Felipe. Zelão foi, mas o Caio chegou antes. Martinez de primeira para o Luiz, boa bola, posição legal a cobertura do Betão. E o Luiz fez a falta, já empurrou, já chutou, é falta para o Corinthians ali atrás. Lá vem a cobrança, bola na primeira tara, vem o Martinez, olha o toque de Ninho! Gol do Palmeiras! De Ninho! A clássica jogada ensaiada, né? O cruzamento do escanteio, alguém, nesse caso o Martinez raspou de cabeça e o Martinez chegou livre na segunda trave para empurrar para dentro do gol. Na marca de 45 minutos, o Palmeiras abre o placar de Ninho. Corinthians 0, Palmeiras 1, André Rizec. O toque do Martinez foi o gol, na verdade, né? Tudo bem, o de Ninho correu para chegar na bola, esticou a perna, mas o toque, como você bem narrou, o toque que o Martinez deu ali para trás, matou a defesa do Corinthians. Belo toque do Martinez que fez um grande primeiro tempo, Milton. Apita o Wilson, Luiz Senemi, a bola volta a rolar no Morumbi. E o Pierre já colou no Everton. Olha o Rosinei, faz o cruzamento para dentro da área, Clodoaldo ajeitou, sobrou para o Bruno, dividiu a sai, Diego! Que defesa espetacular! Bruno Bonfim teve uma dificuldade porque a bola subiu demais, mesmo assim ele finalizou, mas o Diego já veio para dar o bote, fez uma defesa espetacular o goleiro do Palmeiras. E aqui na sequência o lateral. Era para o Corinthians, mas o hábito prefiriu marcar uma falta ali em cima do Valmir. Posse de bola para o Palmeiras. Veja de novo, o Bruno tenta dominar, a bola sobe um pouquinho. Que bote deu o Diego Cavalier, hein? E é raro o goleiro sair a essa distância do gol, né? Acho que talvez a maioria dos goleiros ficassem esperando o chute embaixo do gol. O Diego realmente foi muito bem na jogada. Puxou para o pé esquerdo, consegue tirar o cruzamento, a bola vai passando! Passou na frente do gol! Tira Marcelo Oliveira, dá um bico na bola! Veja só como o Cadu deixou passar a bola ali no meio da defesa, atrapalhou o Felipe, a bola passou por ele também. E para a sorte do Corinthians, faltou um pezinho palmeirense ali para fazer o segundo gol. Olhou lá para o meio da área, vai cruzar? Não vai cruzar porque não tem ninguém lá na área. Agora tentou comendo o grande, tabelinha, Paulo Sérgio recebeu de volta. Rolou o Martinez, a batida, Felipe! Raspa a mão na bola, põe para escanteio para o Palmeiras lá pela direita. Chegou tocando fácil o Palmeiras até a finalização do Martinez. Você está revendo aí a perna esquerda e ele se lamentando ali, porque raspou com a mão na bola o goleiro do Corinthians. Aí o Carlos Alberto, a bola vem cruzada, passou por todo mundo, vai sobrar para o Dentinho, a batida para fora! Bola passou por todo mundo, o Dentinho finalizou de pé esquerdo, errou a alvo. Meteu a bola para fora. Estamos chegando a 38 minutos. Tem o Everton passando, ele prefiriu lançar lá no meio da área. A Rosinei deixou passar a bola, o zagueiro tirou. Voltou para o Marcelo, mata os pé esquerdo, a batida! Diego Cavalieri faz a defesa. Vem o Cadu para dividir. Leandro passou como quis por ele. Olha o contra-ataque. O Caio está chegando livre lá do outro lado. Leandro vai trazendo para cima do Zelão. Rolou para o Caio, dominou, girou, travou com ele. Sobrou para o Marcelo Matos, Caio Felipe! No contra-ataque, o Palmeiras quase faz o segundo para matar o jogo. Fim de jogo no Morumbi! Com um gol de Dininho no final do primeiro tempo, o Palmeiras quebra sua série negativa. E quebra a invencibilidade do rival Corinthians. Palmeiras 1, Corinthians 0 aqui no estádio do Morumbi.